E uma pessoa também ficou ferida. Isso aconteceu na madrugada do domingo. O crime foi dentro da casa de uma das vítimas que mora no bairro de Varzenova, que fica em Santa Rita. O delegado Paulo Josafá disse que a polícia está investigando se essas mortes estão relacionadas a um crime de homofobia. A vítima, Edson de Oliveira, 30 anos de idade, morava na residência, estava bebendo, mas com dois amigos, um deles que veio a óbito também no local, e mais um que foi vítima de tentativa. Segundo relato do sobrevivente, a casa estava fechada por fora e também por trás. Dois elementos chegaram, invadiram, arrombaram o cadeado e praticaram esse duplo assassinato, sendo que a vítima sobrevivente tentou correr para o quarto, mas também foi alvejado com o tiro. As informações que nós temos de familiares do Edson é que ele trabalha com reciclagem de material e os três são homossexuais. Nós não sabemos ainda a circunstância, a circunstância e a motivação em que o crime ocorreu. Na verdade, apareceu o familiar de uma das vítimas do Edson e informou que há sete anos atrás ele cumpriu a pena, saiu do presídio, cumpriu a pena por tentativa de homicídio. Não temos ainda uma linha de investigação definida se esse crime é um crime homofóbico ou foi por motivo fútil ou questão de vingança com relação a tentativa de homicídio que ele praticou há alguns anos atrás. O fato que chama a atenção também porque dois indivíduos executaram dois e o outro se correu para o quarto e levou só um tiro nas nagna e eles depois, do fato, fugiram do local sem deixar nenhum, se que nenhum visualizasse. Muito embora, chama a atenção, que a vítima da tentativa viu o rosto deles mas não reconhece nenhum dos atiradores. É, mas a vítima que sobreviveu pode contar bem a dinâmica desse crime e ajudar nesse trabalho de investigação. Olha, um gesseiro foi baleado na noite do sábado numa rua conhecida como Antiga Feira da Troca que fica na cidade de Bahia. Olha aí as imagens. De acordo com informações da polícia dois homens atiraram na vítima quando ela passava caminhando pela rua. Adailton Gomes de Brito, de 39 anos foi levado para a UPA da cidade e em seguida encaminhado para o hospital de trauma. De acordo com o hospital aqui em João Pessoa o estado de saúde desse homem de 39 anos é considerado regular.